Música Hoje eu vou fazer o arroz com piqui Eu estou um pouquinho rouco por causa de uma gripe que eu peguei essa semana Mas mesmo assim a gente vai fazer a receita assim mesmo Então aqui eu já tenho o piqui já descascado e lavado E o primeiro passo, a gente vai refogar os temperos e em seguida a gente vai refogar o piqui Então aqui eu já vou colocar a minha panela no fogo E vou colocar um pouquinho de óleo Não precisa ser muito, eu gosto de colocar uma quantidade suficiente para refogar os temperos O óleo aqueceu e você coloca o tempero Eu vou deixar refogar um pouco Refogou o alho, aí você coloca o piqui Eu vou misturar E vou deixar refogar também Bom, aqui eu refoguei por volta de 5 minutos Pode observar que ele já está bem corado Ele fica bem mais escurinho um pouquinho Já soltou bastante cor Então aqui agora eu já posso colocar o arroz Eu vou colocar o arroz sem lavar Mas aí se por acaso você quiser lavar o arroz, também não tem problema Aqui eu vou misturar E vou deixar refogar também Como eu gosto de refogar bem o arroz Então eu coloquei um pouquinho mais de óleo Então se você não gostar e não quiser colocar muito óleo Então você coloca bem pouquinho Só que não tem como ficar refogando assim Então aqui eu vou deixar refogar também Dar uma fritada nesse arroz Para ele ficar mais soltinho Aí eu já venho com a água quente e coloco Se quiser colocar água fria, também não tem problema Eu particularmente gosto de colocar água quente Porque o arroz fica mais soltinho E acelera mais o processo de cozimento Aqui eu refoguei por volta de 5 minutos Pode observar que o arroz já está mais soltinho Ele já está estalando Sinal que ele já está refogado Bem fritinho também Aí eu vou pegar água quente e coloco Eu vou colocar só até cobrir o arroz Como tem muito piqui Então a gente não pode cobrir demais não Então o arroz vai cozinhar muito E não vai ficar legal Como aqui já está fervendo Porque eu coloquei água quente Então a gente já pode olhar o tempero Eu usei o do meu tempero caseiro Que é alho, sal e pimenta Então sempre que comece a ferver A gente já pode olhar o tempero Aqui já está bom o tempero Não vai precisar colocar mais Então aqui é hora Eu vou deixar ferver E quando começar a secar a água Aí eu vou tampar a boca do fogão Como eu estou usando fogão a lenha E o arroz vai terminar de cozinhar Sobre o calor da chapa Mas aí na sua casa Você vai estar usando fogão a gás Aí é só baixar o fogo E deixar o arroz terminar de cozinhar em fogo baixo Bom, depois de 10 minutos aqui no fogo alto A água já começou a secar Pode observar que a água já está quase toda seca Aí o que eu vou fazer Eu vou retirar aqui um pouco Eu vou tampar Essa chama aqui Coloco a panela sobre a chapa quente Venho com a tampa Tampou, agora é só deixar cozinhar em fogo baixo Bom, depois de 10 minutos aqui em fogo baixo O arroz já está cozido Pode observar que já está bem cozido o arroz O ponto de cozimento é a gosto Pode observar também que o piqui já está bem cozidinho A gente raspa ele aqui com a colher A gente consegue tirar a polpa dele, está vendo? Então o arroz com piqui é um arroz mais molhadinho Então aqui já pode retirar do fogo Eu vou tampar e vou retirar do fogo Então aqui já está pronto para servir Se quiser colocar cheiro verde também fica a gosto Essa receita combina muito com frango caipira Lembrando que também a gente não tem como comer com faca Então você vai comer com as mãos mesmo Então você vai roer o caroço Tem que tomar um pouquinho de cuidado Não pode morder Porque por dentro dele tem espinho Eu até cortei uma aqui para mostrar para vocês Então não pode morder Ah tá, mas como que eu vou fazer para não morder Para não ter perigo Então assim o piqui Ele tem a polpa por fora Que é bem macia depois que cozinha E por dentro tem uma parte mais firme Então não tem perigo de você acidentar com as espinhas do piqui Então basta tomar um pouquinho de cuidado Basta saber que por fora ele tem a polpa No meio tem uma parte mais dura Uma camada mais firme E no interior tem o espinho Pode observar aqui Que é essa parte escura todinha a espinha Entre os espinhos e essa polpa Tem uma parte mais firme Então basta não morder Então a parte que cozinha mesmo É só essa parte de fora Então essa parte que fica entre o espinho e a polpa Então ela não cozinha com facilidade Então não tem perigo De você se acidentar com os espinhos A não ser que você morda com força Então basta você estar ciente Que não pode morder com força Porque senão vai morder nos espinhos E para encerrar Eu tenho que agradecer o pessoal Que está acompanhando nossos vídeos E eu vou começar aqui por São Paulo Antes eu quero pedir desculpa Porque eu estou bastante rouco Bastante gripado Fiz a receita assim mesmo E vou começar aqui por São Paulo A Esmeralda Nogueira Está acompanhando nossos vídeos Lá em São Carlos Também a Jussara Gomes São Paulo, capital A Márcia Rodrigues da Silva Ela é do sítio Timboré Interior de São Paulo Também está acompanhando nossos vídeos Lá em Minas Gerais O Matheus Carlos Lá em Centralina O Henrique Soares E o filho dele O Marcelo Soares Lá em Nova Lima No Rio de Janeiro A Solange Lima Ela é do Rio de Janeiro Capital Também o Emerson De Oliveira E o filho dele Luiz Felipe Lá em Austin Também o Vinícius Libânio Lá em Serra No Espírito Santo A Patrícia Mello Ela é de Alagoas Não disse o nome da cidade De qualquer forma Muito obrigado E o Patrícia Mello Também o Cláudio A Valdilene A Simônia O Jonathan E a Leandria Lá em Humoarama No Paraná Então a todos vocês Muito obrigado pelo carinho Por estar assistindo E comentando nossos vídeos Música